E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de modos na GTA, pessoal. E hoje eu quero mostrar pra vocês, é meio que um showcase, tá? De o que é possível fazer com os modos do PC, o que é realmente bem mais completo do que aquele tipo de modificação que a gente via no GTA para consoles. Eu vou mostrar pra vocês hoje o liquidificador de carro, assim, exatamente isso. Como vocês estão podendo ver aí, tem uma entradinha e tem ali, mano, é um destruidor, é um amassador, tipo, mano, sei lá, o caminho da carne, tá ligado? Porque se liga, é um moedor de carne, porque... Vamos spawnar um carro aqui? Eu tô com o Franklin aqui nessa roupa muito bonita, deixa eu spawnar um... Deixa eu ver. Ah, tem... Olha, tem como fazer um veículo mod ali, um veículo option, mas eu quero dar um spawn nele. Eu quero que o carro até exploda, porque, na real, o Franklin tá imortal, então foda-se. A gente vai pegar um super e vamos hoje tentar fazer isso aqui com um... Deixa eu ver. A gente vai fazer com um... Vamos fazer com o Osiris, vai. O Osiris é maneiro. Demorou. Então, se liga o nível do amassado de carne aqui. Eu tô jogando no teclado, tá? Já tem um brother ali amassado e aí tem que ir na moralzinha aqui, ó. Tem que ir passando martelo por martelo. Ai, ai, que cacete. Se liga. Olha o que ele já fez com o meu carro já, os martelinhos. Eita, cuzão. Puta, aquele ali me travou, muito bonito. Ah, não! Caralho, mano, aqui tem um... Ai, ferrou, vai explodir. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Explodiu, eu preciso sair do carro, peraí. Sai, Franklin. Vamos tentar fugir daqui. Sai, sai, foge. Foge, dá. Vamos, vamos. Cheguei, cheguei do outro lado, beleza. Calma, não deu muito certo isso. Ih, cuzão, o carro vai ficar ali mesmo? Aí eu não vou conseguir passar, hein, parça. Peraí, deixa eu spawnar, então, outro carro. Porque eu vou tentar... Bom, não tem que ser carro, velho, porque senão não vai dar. Não vai ser ruim, porque eu não vou conseguir sobreviver a nada. Vai, foi, foda-se. Sai, amigão! Ai, 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 eu vou levar. Ai, ai, eu vou levar. Não dá, velho. Cacete. Pior que o outro carro travou ali, velho. Eu não sabia que era possível acontecer isso. Ferrou, ferrou. Travou outro carro aqui, caralho. Mas eu não vou conseguir fazer nada. Ah, mano, que merda. Eu não vou conseguir passar do negócio. Eu vou ter que ir andando. Vai, vamos andando, então. Vamos passar andando aqui. Vocês já viram como começa o bagulho, né? Isso aqui é o amassador. O amaciador de carro, né, velho? A etapa do amaciador. Ai, beleza. Ai, chegou aqui na frente, né? Em teoria, eu teria que ter conseguido fazer isso com o carro. É muito difícil, né? Isso aqui, considera isso aqui um showcase de mod, tá, jovens? E aí, vamos lá. Porque não é muito completo, é só a zoeira aqui. Ai, você sai por essa rampinha aqui, certo? Você passa por estes dois... Ah, não! Me empolguei. Puts. Puts, pera. Eu devia ter dado save lá em cima, né? Tem algum comando aqui que me faz voar, mas eu não sei como é que é esse comando aqui no mod. Ah, não. Mas beleza, voltou. Ah, não. Tem carro ali ainda. Tem, não tem? Vai, vamos tentar de novo. Foda-se. Foda-se. Uou! Passei! Caralho, era um sinal. Tá, aqui tem que tomar cuidado, como vocês viram, porque tem esses dois brothers aqui. Ai, cacete. Me fudir de novo. Tem aqueles dois brothers ali, e eles estão tipo de pedra, tá ligado? Não dá pra passar por eles. Eu vou tentar de novo. Cara, tem um fator também de... Eu não sei por que eu tô jogando essa porra no teclado. Sério, eu não faço ideia. Ai, ai, calma. Não foi agora. É agora, vai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Consegui. Não consegui não, travou. Quebrou o carro? Quebrou o carro, já. Ih, cacete. Passa, passa andando, passa andando. Vai, Franklin. Beleza. Deixa eu spawnar, porra, um carro aqui. E deixa eu ir no controle. Porque, pelo amor de Deus, esse negócio de jogar no teclado não é pra mim, né, velho? Beleza. Ai, se liga aqui em cima, a gente vai ter aqui os brothers, certo? Não pode ir muito rápido. Você tem que pular por eles e cair do outro lado. Ai, eu matei um, caralho. Eu desmontei um, velho. Ai, dá pra atropelar eles. E eles desmontam que nem bonecos. Eu sei que tira. Essas coisas não quebram. Mas, enfim, eu desmontei os caras. E ai, agora é o liquidificador. Vamos só dar uma olhada aqui. Só pra vocês verem como é bonito. Ó, ó lá embaixo ele ali, ó. Eita, cuzão. Ai, dali o carro não sobrevive, né, velho? Ai, daqui ó, você se joga aqui embaixo. E ai, você cai no liquidificador. Lembrando que eu tô no God Mode, então, tipo, foda-se. Cara, isso é muito legal, né? Olha que louco. Ai, o que é mais legal agora, dá pra gente fazer um liquidificador de carros. Pera aí, deixa eu dar de câmera. Ai, beleza. Essa câmera é legal. Ahn, deixa eu spawnar vários carros aqui, ó. Se liga. Vamos spawnando, vamos spawnando, vamos spawnando carros. Vai até a hora que vai travar meu jogo. Não é possível, mano. Tem muito carro. Daqui a pouco eles vão começar a explodir. Vai virar inferno isso aqui, vai. Chega. Olha isso, velho. Que foda. Mano, isso é muito legal, sério. Se eu manjasse de como é que eu me coloco pra voar, velho, ia ser muito maneiro. Olha isso, mano. Vai explodir mais esse aqui. Vamos colocar mais carro, então, velho. Vamos ver até uma hora o jogo vai crashar, tá, galera? Então já vamos fazendo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá. Random vehicle. Vamos spawnando veículos randômicos. Até em bicicleta. Você é louco, cuzão. Olha, caminhão de lixo. Vamos ver quantos carros a gente consegue colocar aqui no mesmo lugar, velho. Helicóptero, meu viado. Não, eu saí do mundo. Não. Agora eu preciso de um helicóptero mesmo. Eu quero um helicóptero. O meu helicóptero voando. Aí, tá bom. O jeitinho tá bom. Acho que dá. Calma. Cadê, gente? Eu saí do mundo. Socorro. Eu não sabia que eu ia conseguir cair fora do mundo. Caralho, pior que qualquer lugar que eu for aqui. O Kross que manjava de controlar pra aqui, ele saberia sair dessa porra, né? Eu não sei, velho. Eu vou me jogar aqui, ó. Kross, aí. Caralho, mentira que eu saí. Caralho, eu consegui, viado. Você é louco. Mano, o mod deixa esse jogo muito insano, né, velho? Cadê? 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, por aqui. Ah, mano, eu não vou conseguir. Calma. Vamos pra frente. Né? Vamos posicionar o jatinho de assim, ó. Fazer um loop. Porque a gente aprendeu na escola de pilotagem a fazer isso aqui. Ah, o foda é que o negócio não aparece, né, cuzão? Cadê o bagulho, mano? Cadê a super obra de arte aqui? Ih, caralho. Pera aí. Olha aqui, é aqui. Calma que é aqui. Calma que é aqui. Achei. Achei. Joguei o avião. Boa. Agora foi, leque. Ah, mas olha que merda. E a gente continua... Pô, eu quero spawnar mais coisa. Mas aí, se eu spawnar, eu caio lá no infinito e além. Então, vamos ver o seguinte. Vamos spawnar a casa aleatória, né? Vamos pegar, tipo, aqui, ó. Muscles. Vamos spawnar todos os Muscles. Vai, todos. Eu quero todos. Quero todos. Eita, cuzão. Como é que eu saí do bagulho, velho? Caralho, eu peguei até um hot knife aqui. Que da hora. Caralho, eu saí do bagulho, mano. Lá dentro o liquidificador continuou e eu saí. Caralho, esse problema é um hot knife que da hora, né, mano? No PC ele é mais bonito do que era no... No console. Nossa, você lembra a época que saiu isso aqui? Que tinha um bug muito besta pra você pegar esses carros? E era um carro, tipo, só quem tinha comprado a versão original do GTA. Podia ter... Original não. Quem tava... Quem tinha comprado a versão estendida, né? Não sei o que. Eu passei já, like. Eu sou um bichão mesmo, doido. Vamos lá. Eu quero ver como é que ficou aquele inferno ali. Até bom que eu tenha caído aqui. Porque agora eu posso visualizar como estão as coisas lá embaixo. Caralho, eu posso fazer um... Um... Um liquidificador. Ué? Ah, não tem ninguém, velho. Peraí, vamos spawnar pets? Vamos spawnar pets. Eu quero spawnar pessoas agora. Ahm... Modern Spawning. Deixa eu ver. Eu não consigo... Ah, não, mas aí se eu pegar isso aqui, eu vou virar esse personagem. Não, eu quero... É... Eu quero spawnar pets aleatórios. Eu acho que talvez seja de um objeto. Ahm... Vamos ver. Não dá, velho. Eu não sei. Ah, que bosta. Eu queria muito colocar mais pessoas... Olha, olha aí, olha aí, olha aí. Caralho, virou a máquina de flutuar. Que da hora. Caralho. Ah, já vai ficar no mão legal, velho. Queria ficar voando. Ah, é só spawnar bodyguards. Será que vai dar? Vamos ver. Vamos spawnar vários Michaels, ó. Liquidificador humano agora, ó. Se liga. Tem infinitos Michaels rodando no bagulho. Olha, olha ali. Mais Michaels. Eu quero Frank. Eu quero Traverse também. Traverse, Traverse. Agora tem Traverse aqui no liquidificador. E Franklin. Vamos spawnar Franklin. Caralho. Ah, caí de novo no infinito. Puta que pariu. Será que quando eu voltar eles vão estar lá ainda? Deixa eu ver. Eu quero voltar e eles estarem lá ainda. Como é que eu... Eu não sei se é essa porra. Aí, boa. Sai. Eles estão lá gritando. Ah, crachou. Demorou. Crachou, pessoal. Bom, galera, deu pra brincar um pouco. Eu vou deixar o link do mod aí na descrição. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. A gente foi até o talo no mod aqui. Até o jogo que eu quero achar, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Lembrando, é o seu comentário, o seu joinha que fazem. Eu continuo trazendo mods ou não. Beleza, hoje ainda também vai ter corridinha de GTA no Play 4. Então, fiquem de olho aí no canal. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!